Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Essa é a abertura do nosso mercado, vamos direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, a nossa semana está levemente positiva. Parece feio, mas ainda é levemente positiva. Vamos ver o dia de hoje. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, pato novo, não dá mergulho fundo. Nossa bolsa ontem, rapaz, afundou, bolsa para baixo, pior desempenho entre as bolsas, pode pegar a Europa, América do Sul, América do Norte. E por quê? Porque o nosso governo, infelizmente, tem gasto muito e, claro, está entrando pouco, rapaz. E essa conta não fecha. Dom, está falando mal do governo, você é bolsonarista. Não sou bolsonarista nem lulista, seu chato. Meu negócio é matemática e dá aula. E aí não adianta, rapaz, se na tua casa tu gastar mais do que ganha, vai se endividar, não tem jeito. E a gente está aí com déficit o ano que vem. Periga, viu? Dá atenção por aí. Vamos lá, gráfico de 60 minutos. Se a gente perde esse fundo aqui hoje, o mercado volta a ficar feio. O índice ontem deu dinheiro para o pessoal que operou na ponta vendida. Ontem, um dia mais fácil de operar. O dólar, que estava com semana negativa, com as incertezas aqui, voltou a subir. Isso aí não tem conversa. É padrão de mercado. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas, primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Aqui, você descobre as ações que se deram bem ontem na ponta comprada, rapaz. Quase nada. E aqui, as ações que foram operadas na ponta vendida. Dá um pause. Pega um café. Anota tudo. E faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem S&P 500, levemente positivo, ok? E Petróleo Brand Futuro querendo romper o topo. Isso aqui não é nada bom. Por que, amigo Dom, não é bom? Porque a gente não tem mais PPI. Isso quer dizer que o Petróleo Brand Futuro sobe. E que a Petrobras não é obrigada a reajustar aqui. E as empresas pequenas, o que fazem? Tem que comprar lá fora caro pra vender barato aqui pra concorrer com a Petri. O que acontece? Eles não compram. Claro, não são bobos. Vão comprar um negócio a 5 pra vender a 3? Ninguém faz isso. Vai faltar óleo diesel, rapaz. O preço do óleo diesel vai subir. O preço da gasolina também vai subir. Você vai descobrir isso na bomba. E o que acontece? Essa é uma fórmula, uma história, uma narrativa que não para em pé. Dá atenção a isso aí, rapaz. Toma cuidado, viu? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Eletromídia, que foi lá em cima e ontem. Olha aí, rapaz. Já está buscando a média de 21 no gráfico de 60 minutos. Já tem um pessoal que vai querer bater na compra no rompimento desse topinho. R$17,74. Eu não vou fazer essa operação. Olha aí. Está longe no diário com o sinal medonho. E o gráfico semanal também não está bonito. Então, muita prudência aí. Vibra. Presta atenção que não conseguiu romper topo. Fez topo mais baixo que topo anterior. Perdendo 18,32. O pessoal do Day 3 vai querer operar na venda. Então, sexta-feira, execução de lucro. Dá atenção. Olha aí. Bif 3. Amigo Dom, o que fazer aqui? Rapaz, semana para baixo e para baixo com força. Hoje pode ser dia de repique. Claro, o pessoal que está vendido pensa o seguinte. Não vou passar o final de semana vendido. Aqui já está meio arriscado. Longe da média de 21 no gráfico diário. O que eu vou fazer? Encerrar minha operação. Como é que você encerra uma operação na ponta vendida? Vendi 10 mil ações. Tenho que recomprar 10 mil, 100 mil. O que acontece? Que isso aparece aqui no gráfico. Quando aparece aqui no gráfico, o pessoal do Oba-Oba faz o quê? Ih, estão comprando. Vamos comprar também. E aí faz aquele movimento. Isso já é retomada? Claro que não. A gente chama de repique. Quem sabe fazer, coloca o dinheiro no bolseto. Quem não sabe, rapaz, quebra as pernas, viu? Então, fica aí, rapaz, devagar na sexta-feira. Vai aprendendo para quando você fizer no futuro, fazer sabendo, viu? Presta atenção. Olha aí, Banco do Brasil, ontem deu um mergulho e está todo mundo de olho querendo fazer o quê? Comprar aqui, rapaz. Já dá para colocar uma linha verde aqui em Banco do Brasil. Antigonas e antigões, vocês que acompanham o canal há muito tempo, coloquem por gentileza nos comentários o exato ponto da linha verde. E vocês que são novatos no canal, corram nos comentários para saber. Olha, vou colocar a linha verde no grupo do Telegram, viu? Se você ainda não está no grupo do Telegram, corre lá, rapaz. Dá uma olhada aí, rapaz. Petri4, hoje o pessoal quer vender no 31,80. É o pessoal do Day Trade, fica de olho, rapaz. Preste atenção. Vale, tem nada para fazer aqui. Correção normal, buscando a média. Quem está comprado, cuida. Quem está de fora, aguarda. Ambev, o pessoal quer vender no 13,67. Preste atenção, rapaz. Juízo por aí. Tia Maga Emiglu, deu stop e não tem sinal de retomada. Hora de aguardar. Via está para baixo com força. O que eu falei em bife, também é verdade aqui em Via. Coloca no gráfico diário, você vê que está longe. Bem longe da média de 21 no diário. O pessoal da ponta vendida aqui fica preocupado. Então, repique é possível. Vou operar? Não, rapaz, não vou operar. CVCB3, R$2,82. Aqui não tem como pagar esse stop, viu? Tem que ser aquele stop administrativo e ver se para por aqui. Porque se perde a média, acelera a correção. Raiz 4, deu venda. Não tem sinal de retomada. Aguarda por aí, viu? Temos agora Camil. Dom, quero comprar Camil. Já foi, rapaz. Ela partiu. Ficou longe da média. O gráfico está limpo para você aprender a ver o gráfico limpo. E depois, olha aí. Ontem, um mergulho. 6,5%. Olha o gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar esse rompimento de topo. Não dá para colocar o stop aqui, rapaz. Ficou uma operação muito arriscada. O melhor é deixar para ver o que o mercado faz com a ação. E aí, semana que vem, você coloca nos comentários o que é Camil. A gente traz ela aqui de novo e vê se consegue uma operação técnica. Para você que não quer ficar de fora de nenhuma oportunidade. Olha aí. Antigonas, antigões. Nos comentários, por favor, o exato ponto da linha verde, hein, Camil? E RBR3? Ontem, acelerou no mergulho junto com o mercado. A média de 21 está logo aqui. Você consegue ver? Vamos ver se para essa correção e volta. Preste atenção, porque se perde a média, acelera para baixo. Dona Oi. Nova mínima. 70 centavos. O que fazer, amigo Dom? Nada. O pessoal da ponta vendida, rapaz, está de olho para colocar mais dinheiro no bolso. O pessoal da ponta comprada está só observando com o olho assim, ó. Bem arregalado, sem entender muita coisa. Devagar e prudência por aí. A mer3, o amigo Dom avisou, rapaz, R$1,04. Avisou também R$1,01. Perdeu e olha como acelerou. Prestou atenção? E deu mais venda. E aí, o pessoal fala assim, mas Dom, quero comprar, está baratinho. R$0,87. Isso aqui não quer dizer se está barato ou está caro, rapaz. Barato ou caro é no fundamento. Aqui é o preço vigente que o pessoal está negociando de acordo com o que o mercado entende. Preço segue lucro. Se está para baixo assim é porque não está dando lucro. Então, preste atenção, rapaz. Não inventa moda, não, viu? Em domb3.com.br, página vídeos. Aqui tem um botão para você verificar se está inscrito no canal. Aqui você entra no grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, de graça para você. Deixe aí o seu like, faz um comentário para ajudar o amigo Dom. Outros vídeos para continuar no YouTube. Estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre. Se Deus quiser. Sim. Inscreva-se. O que é isso?